Aqui ó, nega não tem salsa Tem drip, tem swag, mata esse cara no track E o que? Mata esse cara no track E o que nega não tem salsa Tem drip, tem swag, mata esse cara no track Mata esse cara no track E o que? Mata ele caralho Boa aí, fala o cara de drag Diretamente agora aqui de Guarulhos direto É essa zona leste Pra você logo entender que eu nessa parede É arte rupestre Então você vai ter que logo entender Que eu tô perante a trajetória Igual que uma arte rupestre Eu escrevi na parede a minha história E até hoje ela a perpetua Até hoje ela ainda continua Você consegue logo escutar Consegue olhar e ouvir nessa sua Então você não consegue Meu tudo aqui na minha frente se é cabaço Então você vai ter que ver que é a caneta Agora eu fiz com meus pernas e braços Eu aprendi a fazer essa história Aprendi a minha composição Eu aprendi perante a minha agora O dia de luta é minha motivação E no final de toda essa batalha Meu truta, eu fiz isso com amor E esse Rick da vida Eu fui o melhor lutador e o pior sofredor Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava, mata ele caralho Eu não sei o que você quis dizer Mas a minha fé não teste Já que você se acha bom Acha que tem um dom Então faça algo que preste Você disse que a sua história Escrever na parede é arte rupestre A minha eu fiz com a caminhada Se arte rupestre eu acho pedestre Mas você não consegue se prender A minha rima sempre improvisada Eu tô fazendo R.A.P Seja na rua ou seja na calçada Faça o verso, você vai se fuder Nossa mente, você vai se prender Você disse que era o pior sofredor Eu te boto até você aprender Você não entende O nome disso é construção Porque pra você abrir sua mente E você fiz uma desconstrução Oh, pô, pô, pô Pode provar pra ele A do que ele A do que ele Perfeito Aí alguém matou alguém Por hora de rima Por hora de quem começou Barulho pra quem gostou da cima do 10 Ok, ok Garulho pra quem gostou da cima do 10 Ooooo Derek 1 a 0 Mas tudo que vai Você vai deixar? Eu não deixava, mano Mas tá no caralho E aí de eu soltar o príncipe Eu vou botar a mão no segundo round Mas aquela vibe Mostra que a batalha sai pra mim Tá tranquilo Oh, 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 oh Nesse ponto Nunca pei danada pro rap Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Como o que cê quer ganhar Se cê tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Matar ele, caralho E aí? E mais em 3, 2, 1 Eu posso contar a regressiva Mas eu posso contar quanto tempo Que eu tive na diva Tipo 1, 2, 3 Cê vira freguês Não importa E mamar tudo de uma vez Seja mês a mês Ou anual Não tô em porta Tô no pedestal Pronto pra brilhar Eu dou no trilho Não importa Porque você não vai buscar meu brilho Eu sou tipo uma estrela Que é super nova Que tá matando E ensinando Sua ideia torta Não se comporta Se não Cê vai tomar taca Porque o prego Que é mais alto Que se destaca No caso Você vira madeira Cê tá de besteira Por isso o merda me é verdadeira E não é à toa que eu trago a visão Se a madeira é uma dara Conquisto com o coração Falou pra um ralma Não achar, caralho Não tô pra Vou buscar agora o seu brilho Eu tô que nem você Andando em cima desse trilho Só que cê tá se feitendo Perante um segundo São uma constelação Então pode brilhar Todo mundo junto Porque não precisa ser sozinho E no final das contas Entender logo o caminho E nessa batalha Rima agora que eu sou óbvio Que eu nasci igual a lua Satélite e brilho próprio Então você vai ter que entender Essa pista Que nós diz gulacha Que você não é artista Então cê é a de que agora Desce e pedece Então você atravessou E não manchou faixa nessa pista E cadê logo essa faixa Sem caô Cadê a faixa de pedece Não atravessou Que pena então agora Que eu nasci um sofredor Na hora de se atravessar O seu farol veio e fechou Fechou Terceiro 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 Não trabalhe Não trabalhe Vamos na votação Certo? Tem que ser Com ele Vamos Vamos Por ali de quem começou Naquele naipe Naquele bondelo brasileiro Naquele jeitão Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de paz Foi o Dereck que começou Mas a gente falou o contrário Só pra testar vocês Vamos lá Barulho pra quem gostou Das rimas do Dereck Dereck passando Mas vocês quer pedir mão? Quer mão, pai Faz a votação Direita Vamos lá Desculpa, pessoal Por ali de quem começou Primeiro Quem começou Foi o Dereck Ser desse meu lado Direito Aqui, ó Barulho pra quem gostou Das rimas do Dereck Barulho pra quem gostou Das rimas de idade Esqueci-lo 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 Terceiro Terceiro Mano, é tão fácil Mano, é tão fácil Se for terceiro Se for terceiro Se for terceiro Esqueci-lo 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 A gente não tem patrocínio Então vai ter comercial É só o contratante Porque aqui é tudo ao vivo É o corpo do estado Verdadeiro Desde a organização Até a função Eu amo o Brasil Eu amo o Brasil Caramba, minha caixinha Baixa Minha caixinha é baixa demais A minha é, né? Calma gente, descarregou a caixa aqui O cara da CPB O cara da CPB O que não vai A energia da tomada Onde está tomada O que não pode usar As caras de nivô? Eu não sei onde que eu estou com a cabeça Quando vou lá do lado Eu só espero Aí rapaziada Dá atenção aí Certo? Caixinha acabou a bateria Moleque vai fazer o beatbox aí Certo? Então mano Cessa a conversa por favor Da hora Ou se quer conversar Trocar ideia Se afasta aí Pode meter mais A colaboração de todos Por favor Vai ser na capela Gente Faz aquele silêncio Não é da batalha De pedestre Eu lembro o que você falou da faixa Fora do beat Não importa se não encaixa Mas Por esse motivo Que hoje você cai A sua faixa é de pedestre A minha no Spotify Eu não sei se você consegue entender verdadeiro Por isso que no final das contas Vai pro bueiro Você disse que você é faixa No beat Você não encaixa De tanto eu lanço a faixa Eu vou lançar o alvo inteiro Então vai lançar o seu alvo Só que no final das contas Você vai se fuder No final das contas Você não falou que é pragmático Então você não faz nada Que ainda não sabe fazer Então você vai ter que agora lançar a sua faixa Só que na batalha Não é logo que risco laxa E por isso que eu trouxe toda a minha ciência Rock ele tirou a faixa E trouxe peso e consciência Essa rima de novo Você mandou ela uma cinquenta vezes pro povo Sabe qual a diferença? Você não completa Suas palavras difíceis Não te tornam um poeta Eu entendi tudo o que você quis dizer Isso que eu vou falando Que eu vou te matar E as faixas que você não lançou Não faz você um Se você não consegue nem completar Como que eu sou um poeta Não vai encaixar Sabe qual que é a vida Na batida Você não consegue completar Eu completo a sua vida Eu entendi meu fruta O meu rap tá puro extenso A maior poesia da minha vida Foi no silêncio Então eu entendi meu fruta A rima que é sagaz E o silêncio dessa vida Mostra o barulho que faz Sua melhor poesia foi no silêncio Porque você não tem essência Sabe por que você não é arquiteta A melhor poesia no silêncio Porque calado você é um poeta Calado Eu sou logo um poeta Por isso nessa pinta Que eu nunca quis ser pateta E no final das contas Rima que na bicicleta Eu calado sou poeta E falando sou atleta Vamos fazer muito barulho Para essa batalha E já vamos na botança Barulho para quem começou Barulho para quem gostou Nas rimas de... Dere! Uma caixinha Diferentemente barulho Para quem gostou Das rimas de... Aplausos 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 Aplausos